Ponto Pongo, o Pongo tem 3, 4 e 5, Show Maemble vai receber a carga do Talking Heads e mais do Furacão Latino, vão passando pelos 200, na Ponto Pongo, seu Freitas dizia, não há uma sem duas, é mais uma do Fausto Henrique, Pongo, vários corpos, cruza uma faixa final. Primeiro Pongo, segundo Talking Heads, depois Furacão Latino, brigando pela terceira, Kim Levail, Decans e Show Maemble, até o último Sábado de Sol, anunciamos Pongo, e eu falei besteira, porque ele venceu com o Luan S. Machado.